Voltamos agora com Sara Medeiros, ela está com o advogado da família do Genivaldo neste momento. Voltamos já com ela. Sara, por gentileza, você está no ar, por favor. Sérgio, como eu disse no início, a gente estava aguardando esse intervalo da audiência, deu esse intervalo agora por volta de 12h20 da tarde e a gente está aqui com o doutor Luiz Arlan Menezes, que é um dos advogados da família de Genivaldo, que já vai passar para a gente um panorama dos que foram ouvidos hoje pela manhã. Três pessoas foram ouvidas agora pela manhã. Quem foram essas pessoas, doutor Luiz? Sim, então, hoje deu início ao interrogatório, que é a fase de instrução, e iniciou o interrogatório com a Maria Fabiana, que é a companheira do falecido Genivaldo, depois tivemos a irmã do Genivaldo, foi também ouvida, e por último agora nós tivemos o tio do Genivaldo. E foram ouvidos os três nesse momento da manhã, agora o juiz suspendeu para que viesse o almoço, e o nosso retorno será às 13h20. E a gente sabe que tem ainda aí pelo menos 17 pessoas para serem ouvidas somente hoje, né? Então vai ser um trabalho longo aí durante a tarde. Sim, nós temos aí, hoje são na faixa, se não me engano, são 19 pessoas na realidade. Então, tivemos três hoje, e assim, né? Vamos iniciar o trabalho às 13h, conforme o magistrado determinou, e o término a gente não sabe a que momento chegará, né? Mas iremos entrar certamente num pedaço da noite. Há uma expectativa muito grande, doutor Luiz, pela ouvida dos réus, né? Dos três policiais rodoviários federais. Isso deve acontecer, a expectativa é que seja na quinta-feira? Sim, está agendada, marcada, três datas, né? Três dias para audiência de instrução, que é 22, hoje, 23 e 24, né? Então, assim, está marcada as três datas, mas possa ser que ela venha a se estender em função do grande número de testemunhas que tem para serem ouvidas. Então, se correr tudo dentro dos prazos, eu acredito que na quinta-feira eles estarão sendo ouvidos. Hoje, eles acompanham essa audiência de forma online, né? Por videoconferência na Justiça Federal em Aracaju. Sim, eles estão lá, eles estão hoje aqui, né? Como eu disse, só as testemunhas de forma presencial. Qual a avaliação que o senhor faz dessas três primeiras testemunhas ouvidas? Entendi. As três testemunhas, na realidade, eram o que a gente já esperava, né? Falar a verdade, né? Trazer os fatos reais, o que aconteceu naquele fatídico dia 25 de maio, né? Para que venha ao final, né? Ser feita a justiça que a família clama, espera. E não só a família, como também o próprio país, né? E, por que não dizer também o mundo? Porque esse fato ganhou uma dimensão internacional. A defesa da família espera que os três policiais, eles sejam levados a júri popular. Sim, é o que a gente espera, né? Eles estão denunciados, né? Por homicídio triplicamente qualificados, né? Além do crime de tortura, né? E também dá, fugiu agora outro, né? Mas são os três crimes que eles estão na realidade. Abuso de autoridade, desculpa. Então, lembrei, né? Tortura, abuso de autoridade e também pelo crime de homicídio triplicamente qualificado. Doutor, muito obrigada pela gentileza de ficar aqui com a gente, né? Tomando o seu horário de almoço para falar conosco, para informar a população sergipana. Porque, como o senhor bem disse, né? Todos aguardam, ansiosos pelo desfecho dessa história que começou de forma muito triste, mas que as pessoas esperam que acabe aí com justiça sendo feita. Obrigada, viu, doutor?